Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, canal aqui no YouTube que eu, Bruno Mazzoni, corneto bastante sobre ações, dividendos, bolsa de valores. E hoje, pessoal, sabadão, dia 22, então ótimo final de semana para todos, né? O descanso veio já na sexta-feira com o feriadão de Tiradentes, que a nossa bolsa não funcionou. E até por isso que o tema do vídeo de hoje, pessoal, vai ser uma atualização de Vale, Itaú e Petrobras. Por quê? Porque muita coisa, muita volatilidade aconteceu na sexta, principalmente para as commodities. Então eu vou trazer para vocês um contexto macro para a semana, o que eu penso sobre o Ibovespa em geral, trazendo as três principais protagonistas. E se der tempo, pessoal, eu também vou falar para vocês, vou introduzir para vocês aqui um estudo, para quem tem afinidade com gráficos, já passo pelo disclaimer aqui para vocês, o estudo de tempo, não só de preço. De acordo com o contexto que eu tenho para o Ibovespa, como vamos estudar tempo e você pode aplicar esse tipo de estudo, esse tipo de técnica super simples, na ação que você mais gosta e que você está comprando, por exemplo, em 2023. Certo? Sem mais delongas, passei pelo disclaimer, agora eu convido a todos a se inscreverem no canal. Aqui no Clube dos Dividendos, no YouTube, pessoal, eu falo mais sobre ações, sobre dividendos, boas pagadoras de dividendos, bolsa de valores, e não tanto assim sobre o cenário macro, macroeconômico. Porém, eu gosto muito. As análises dos vídeos aqui no canal do Clube dos Dividendos, pessoal, com o tempo, cenário macro, a narrativa desse cenário, ou as narrativas, se for no plural, quando a incerteza estiver alta, a gente vai para os fundamentos, valuation, e termina a análise técnica. No vídeo de hoje, não é especificamente sobre esses temas, porque eu não vou falar sobre uma empresa, para falar sobre todos esses temas. Eu vou comentar sobre Ibovespa. Passando, e agora sim, compartilho já as pautas, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre dólar, market breadth do Ibovespa, minério, petróleo, e aí sim, vale, petro, Itaú, e se der tempo, eu finalizo no Ibovespa com esse estudo de tempo. Certo? Eu quero muito falar para vocês sobre tempo, talvez gere ali uma certa angústia, ou não, para você fazer os estudos de tempo na sua ação específica. Certo, pessoal? Então, considere se inscrever, ative as notificações, e o primeiro estudo, e eu vou sair do gráfico aqui, é o dólar. Só para dizer para vocês o cenário, esse gráfico está desatualizado, pessoal, mas o cenário é o seguinte, 5,83, 5,87, perdão, 5,8, 5,7, que é mais ou menos essa faixinha amarela aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Essa faixa de preço para abril e maio é uma faixa importante, uma faixa de resistência, mas o dólar tem como oscilação máxima para esse contrato finalzinho. E para o próximo, 5,21, 5,24, 5,24, 5,24, 5,24, seriam as regiões máximas que eu tenho para o contrato de abril e de maio. Não acho que o Roberto Campos vai mudar a Selic em maio, então o dólar continua pressionado para baixo. Se dados econômicos norte-americanos virem fortes, como o PMI veio na sexta-feira, pessoal, a gente tende a ter esse dólar rumando para o 5,21, para o 5,24. Dados fracos norte-americanos, nós tendemos a ter o dólar rumando para o 4,85, 4,82. Essas duas principais vendas e principais compras. Basicamente é isso que eu imagino, o meio do caminho, 5,8, 5,7. Legal, pessoal? Esse é o cenário do dólar, continua ali com 2017, um cenário onde a gente tem principalmente aqui o câmbio controlado, porque o juro real é muito forte. Foi assim também em 2016, 2017, só depois de bons cortes de juros que o dólar disparou. Então o dólar disparar para cima, para mim, pessoal, somente segundo semestre e olhe lá. Depende muito de como vai estar a situação nos Estados Unidos. Se tiver recessão por lá, dificilmente o dólar dispara, porque a gente aqui mesmo cortando os juros, não vai ter o DXY subindo para caramba. O que está subindo é ouro, outras coisas que não o dólar. Então, por hora, segundo trimestre, dólar ainda nesse cenário aqui, pessoal, de compressão de volatilidade. E a compressão que eu falei para vocês, 5,21, 5,24 máxima, 5,82, 5,85 mínima. Beleza? Dessa maneira que eu encaro o dólar, a gente passa do dólar para o market breadth, pessoal, que eu só quero destacar o seguinte, está no meio do caminho. Está no meio do caminho, se você quiser entender o que é market breadth, esse indicador aqui, eu vou deixar um card aqui para vocês entenderem. Está no meio do caminho. E eu vou dizer que a probabilidade, infelizmente, é que venha para o verde de novo, porque a gente tem minério caindo. Então, o Ibovespa tem aí uma segunda-feira difícil por causa desse gráfico aqui, minério de ferro. O minério de ferro se pincou na quinta de madrugada, com bolsa fechada aqui, e na sexta, com bolsa fechada por causa do feriado. Então, é natural, o minério de ferro tem o cenário que ele vai aos 95,50, 94 e 88,15, vai estacionar por aqui, e vai ter como máxima para o ano 113. Então, com essa queda do minério, a Vale, muito provavelmente, deve atingir, pessoal, esse é o gráfico da Vale. Então, dentro dos titãs do Ibovespa, Vale, Petro e Itaú, a Vale, pessoal, deve, antes de bater no 76, no 77, 47 aqui, chegar no 70, ah, faltou um aqui, 71,22, 71,42. Então, ainda do 74, pessoal, do 75, um deslize forte para a Vale, no 71,40, 71,22. Essa é a minha expectativa, e que ela trabalhe no segundo trimestre, pessoal, nas extremidades desse retângulo. Difícil imaginar a Vale rapidamente, voltando aqui para os 86,05, 86 e 77, que é o meu alvo aí para o próximo rali. Rali do minério, que geralmente tende a ser agora no fim do ano, assim como foi no ano passado e no ano retrasado. Então, olhando para o minério de ferro e para os principais ralis, a gente tem o último grande rali aqui, começando em novembro, aqui em 2021. O recente rali começou em outubro, finalzinho de outubro. Então, eu espero sazonalmente que o minério caia. Achar fundo quando, pessoal? Segunda quinzena de setembro, segunda quinzena de outubro e aí mais fortemente em novembro. Essa é a sazonalidade do minério de ferro, tá? Ele tende a fazer esses momentos de altas e baixas, tá? Então, eu tinha o cenário máximo para o ano em 139, bateu perfeito, não tenho o que reclamar do minério esse ano. Ano passado, ele chegou a ficar ali alguns, dois meses, se não me engano, acima do meu cenário base e depois voltou à normalidade. Então, o minério, pessoal, não tende a ser um protagonista do Ibovespa. O que a Vale pode fazer para mitigar a queda do minério? Pagar dividendos, anunciar dividendos ou recompras, tá? Então, a gente depende disso da Vale, senão ela não vai ajudar muito o Ibovespa, tá? Nesse abril e nesse maio. Sazonalmente, não tem sido assim, tá? Ano passado foi igual. Beleza, pessoal? Então, eu imagino a Vale no 71 e 22, 71 e 42, tá? Por hora, ainda não, no 66 e 22, 65 e 83. Mas o principal é olhar para esse segundo trimestre para as resistências. 77 e 47, 76 e 68 são resistências para abril. Essa é a minha análise. O petróleo, pessoal, é o oposto da sazonalidade do minério. O petróleo tende a achar fundo agora entre março, abril, tá? E topo em julho, junho e julho. Então, maio tende a ser um mês de recuperação. Então, se o petróleo, pessoal, oscilar para 76 dólares aqui, 75 e 80, por exemplo, é a oportunidade que eu vejo para mais uma alta até os 88, 91, até junho, segunda quinzena, que se ajulhou, tá? Então, vejo que o petróleo ajuda o Ibovespa a se manter, tá? E aí a Petrobras, eu tenho 24 e 22, 24 e 64 como melhores pontos, tá? E mais próximo do preço, 25 e 66, 26 e 38 ali como suporte, tá? E aí a resistência, o alvo, só lá nos 28. 28 e 89, 28 e 74, 29 e 24. Então, Petro ajuda o Ibovespa entre abril, maio e primeira quinzena de junho. A Vale, não. Se ela não vai prejudicar, ela também não vai ser grande protagonista. Pelo menos é a minha opinião, tá? Então, Petro e Vale se anulam. O destaque, né, e o fiel da balança, para cima, no caso, é o banco. São os bancos. Os bancos, eu estou otimista, tá? Acho que os resultados vão vir ok e o mercado vai achar eles atraentes, porque a estrutura da nossa indústria de bancos aqui é muito mais robusta, resiliente do que na gringa, tá? A gente já passou por estagflação, por quebradeira em 99. Então, o nosso mercado é melhor na ótica dos investidores, pior para consumidor, porque tem poucos bancos, etc. Não vou entrar nesse mérito, mas eu vejo que o Itaú, por exemplo, que é o que tem maior volume aí, tende a arrumar para os 28 e 29. Se antes bater nos 23 e 90, nos 24 e 70, nos 23 e 70, oportunidade, tá? Então, se ele fizer isso aqui primeiro, é oportunidade para arrumar aos 29. É isso que eu espero para o Itaúzão da massa. Legal? Quando a gente vai para o Ibovespa, pessoal, e aqui eu finalizando o vídeo já dando 10 minutos, qual que é o insight que eu quero trazer para vocês? Se eu acho que abriu, esse finalzinho de abril pós-feriado, vai ter minério desapontando, tá? Não é engenheiro de obra pronta, praticamente, falar isso, né? Depois da queda da quinta e sexta. Petróleo e bancos resilientes, tá? É assim que eu espero. Talvez o petróleo não na semana que vem, mas em maio, resiliente. E os bancos, talvez não na semana que vem, mas em maio, junho e no ano todo, resilientes. Ah, o IFNC batendo o Ibovespa de longe esse ano aqui, a expectativa é a minha, tá? Aí a gente vai para tempo, tá? A gente vai para tempo do Ibovespa. E aqui, esse é o gráfico do Ibovespa, quem é mais antigo do canal tá já cansadão de saber, que são os estudos que eu faço de preço, mas agora eu também vou introduzir tempo, pessoal, porque nós estamos em um momento muito oportuno, tá? Para se estudar tempo. Uma tendência travada. Acertamos aqui, então, no canal, né? Que o cenário, segundo semestre de 2021, para frente, 2023 incluso, era o cenário de 2010 a 2016, estaga inflação, as commodities regredecendo, topo foi em 2021. Então, o nosso Ibovespa, que não é PIB, vai responder aí, preço de petróleo, minério de ferro, tá? Um pouquinho de, pouco de agrícolas, porque a gente não tem uma grande protagonista na bolsa de agrícolas, tá? Então, esse movimento aqui de 2010, 2015, nós estamos repetindo, tá? Rimando ali, muito parecido. Então, é muito legal, minha opinião, analisar o tempo, certo? Topo a topo, fundo a fundo, topo a fundo. Quanto tempo demorou, pessoal? Porque a tendência está equilibrada. Comprados e vendidos estão ali em equilíbrio, por isso vocês veem o gráfico andando de lado, tá? Com uma leve tendência de queda, assim como foi em 2015, 2016, tá? Onde nós fizemos aqui um fundo especificamente horizontal, tá? E que em algumas semanas, até meses, ficamos abaixo, mas rapidamente viemos para cima, tá? A mesma coisa no topo, tá? Nós fizemos um topo, que a gente pode colocar aqui em duas faixas, se você quiser, tá? Vou pôr em uma só, tá? Onde algumas semanas ficamos acima, alguns dias ficamos acima, semanas, etc. E depois voltamos para o equilíbrio, tá? O Ibovespa atualmente, pessoal, está em um equilíbrio. A gente pode colocar um equilíbrio, tá? Os mais pessimistas vão falar que o equilíbrio, o teto do equilíbrio está aqui, tá? Nessa linha preta, assim como eu desenhei aqui. Legal? Desenhei aqui também. Então, o equilíbrio estaria mais ou menos nessa faixa, tá? E na parte dos compradores, a gente ainda não achou um equilíbrio. Eu colocaria 102,915, mas quem está pessimista, pessoal, vai estar olhando lá para os 89, para os 87, como sendo essa linha aqui de baixo. Legal? O ciclo de commodities acabou em 2021. O ciclo de commodities aqui, da máxima, acabou em 2011. Bacana. Independente do preço, agora eu quero estudar tempo. Certo, pessoal? Tempo. Vamos para o tempo, então. Eu vou trazer esse gráfico customizável, né? O gráfico onde a gente pode mexer, estudar. Então, o que eu quero trazer para vocês? O meu contexto é 2010, 2015. Eu sou um analista que a história rima, não se repete. Então, como nós estamos ali com juros altos, aconteceu isso também lá entre 2010 e 2015. Com commodities caindo de uma máxima, como aconteceu em 2011. Estamos na mesma coisa. A máxima foi em 2021. Para o petróleo em 2022, por causa da guerra, a Rússia e a Ucrânia. Então, nós estamos agora regrudecendo. Bacana. Natural. Como eu falei, nossa bolsa não é PIB. Então, a gente está de olho em commodities, preço de commodities, setor financeiro. Basicamente isso. Então, o que eu vou trazer aqui? Quanto tempo nós já estamos de uma máxima, ou pelo menos de uma pseudo máxima aqui, até o momento atual? Foi ali 4 de janeiro de 2021. Estamos agora em 17 de abril, 22 de abril. 17 de abril, útil aqui, né? 20 de abril, dia útil aqui, aproximadamente. Bom, eu vou dar um CTRL C, vou pôr em vermelho, que é o nosso topo, né? E agora, eu vou sair do gráfico aqui, pessoal, para ficar melhor. Então, eu vou dar um CTRL C e CTRL V nesse cara. Legal. E eu vou trazer ele para essa história aqui de uma década atrás. Vejam que nós estamos, então, no primeiro terço. Eu acho que dá para dividir em 3 ou 4. Vamos lá. 1, 2, certo? E vou pôr 3. É, no terceiro aqui já estávamos em alta, tá? Então, assim, pessoal, qual que é o meu cenário base? Que pelo menos mais um a gente vive, tá? Para frente. Legal? Ao menos mais um. Tá? Estou dizendo, então, que um período até... Até agosto de 2025, está dando aqui, a gente ficaria meio travado ainda. Tá? Algo próximo ali. Agosto de 2025, segundo semestre de 2025, aproximadamente. Tá? Então, o tempo. Um estudo de tempo rápido aqui para vocês. Só para contextualizar onde estamos hoje e como estaríamos, por exemplo, uma década atrás. Legal? Pessoal, agora, não quero estudar só essa curiosidade. Quero ver o comportamento atual. Tá? Vocês, ao baterem o olho aqui, eu acho que dá para se ter uma noção de que de fundo a fundo deu x dias e que se nós projetarmos x dias para frente, nós chegaríamos muito próximo do próximo fundo. Tá? E é esse tipo de estudo que eu quero trazer agora. Para quem gosta de gráfico, olhando para um mercado equilibrado, eu vou tentar colocar para vocês, poxa, de mínima a mínima aqui. Legal? De mínima a mínima. Ou. De mínima a mínima. Certo? Há uma semelhança? Vou trazer um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Não precisa ser exato. Pessoal, vou pôr em verde. Estamos falando de suporte. Há uma semelhança? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Certo? Projetar para cá. Chegamos ao fundo. Projetar para cá. Chegamos próximo. Trazer para cá. Bom. Trazer para cá. Já trouxe, né? Então, a gente chega próximo. Tá vendo? Então, se você está querendo comprar, pessoal, o que você tem que fazer, na minha opinião? Esperar. Isso é análise de tempo. Não estou analisando preço. Esperar. Há algo em torno aqui de 11 de dezembro a 26 de dezembro. Próximo fundo. A partir desse fundo aqui. Legal. E se você quer vender, eu acho que também é batata dizer, dentro desse cenário. Que cenário, pessoal? Consolidação, argumentos de compra e venda muito equilibrados. Ah, é bom comprar porque está muito barato. Ah, o valuation do governo está muito barato. Ruim comprar porque risco fiscal, comodos em queda, etc. Várias coisinhas, várias narrativas. Agora, no comportamento, eu acho que também vale a pena você estudar ali. Tempo. Em vermelhinho. Legal. Pode analisar topo a topo. Ou topo a fundo. Topo a fundo. Certo? Topo a topo. Tem que fazer essa análise aqui. Tá? Bom. Período de venda aí. Que não deu muito certo por hora aqui. Ah, deu certo sim, né? Foi um topo aqui, ó. Certo? E agora? Para o próximo, o próximo topo. Você tem que estar olhando se você quer vender. A partir do topo que você não sabe quando vai ser feito. Pode ser esse. Pode ser na próxima semana. Vai só monitorando. Tá dando aí para dia 11 de setembro. Próximo topo. Ah, dia 5 de fevereiro. Legal? Análise de tempo. Pessoal. Você também pode escolher, fazer a análise dos ciclos de baixa. Então, você teve um ciclo de baixa aqui. Máxima, mínima. E você pode ter projetado isso a partir daqui. Tá? Não deu certo. Nesse caso aqui. Nada. Certo? Você queria ali achar o ciclo de baixa, o fim do ciclo de baixa aqui no meio de um ciclo de alta. Não deu muito certo. Tá? Mas estudar tempo, e é isso que eu quero trazer para vocês, também pode fazer sentido. Está dentro de um mercado muito equilibrado, tecnicamente. Tá? Eu acredito que os grandes players também se movimentam de maneira sazonal. Trimestre, trimestre. De acordo aí com o preço de minério. De acordo também com o preço aí de petróleo. Então, o que eu quero trazer para vocês ao estudo que eu estou acompanhando é esse estudo aqui. Mínima, mínima. Mínima, mínima. Mínima, mínima. Legal. Se a gente rumar para baixo, ou seja, fizer um movimento de preço para baixo, o que eu vou estar projetando? Essas mínimas aqui, esse tempo, vai estar sendo projetado também. Legal, pessoal? Então, e obviamente que os ciclos de queda por tempo, também. Vou trazer aqui um CTRL-C, CTRL-E para vocês. Por tempo. Também vão ser projetados. Não só por preço. Legal, pessoal? Um pouco de futurologia por tempo também. Às vezes, vocês podem achar interessante. Dentro de um mercado que eu considero consolidado, a variação tempo, o estudo de tempo, eu acho bem importante. Dentro de um mercado de tendência, é mais interessante olhar para preço. Porque há pressa, há desequilíbrio. Então, o pessoal não demora muito para apertar botão. Então, digamos que o tempo é menos importante. Agora, em um mercado de consolidação, olhar a variação de tempo, eu acho bem, bem, bem interessante. Por exemplo, aqui, se você estudou quanto tempo demorou de uma mínima para uma máxima, foram 18 barras. Se você fazer esse estudo aqui de uma mínima para uma máxima, você vai ver que chegamos aqui a 17 barras. De 14 a 17 barras. Até cairmos. Então, você pode, se quiser vender, projetar isso para o futuro. Projetar isso aqui para o futuro. E você vai chegar ali entre o dia 17 de julho ao dia 24 de julho, com a próxima grande venda por tempo. Nem preciso dizer o mesmo aqui para vendas. Quanto tempo demorou de uma máxima para uma mínima? Foram 6 barras no semanal. Tá? Máxima para uma mínima, 6 barras novamente. Certo? 6 barras novamente. Então, aí você projetaria para cá. 6 barras novamente. Essa queda aqui, por tempo, não preço. Preço caiu bem menos aqui. Um próximo topo aqui. 6 barras. Olha, você teve ali uma semana de alta, mas que não deu muito certo. Certo? Mas o tempo ajudou. De novo, mais um topo. Vamos achar aqui. Esse, você não conseguiu via 6 barras. Teve duas outras semanas de queda, depois da recuperação. Então, agora, você estaria aqui. Vamos cair? Vamos. Legal. Não sei ainda, mas já estou projetando por tempo. 6 barras para frente. A gente está falando aí do dia 22 de maio ao próximo suporte. Por tempo. Legal, pessoal? Quer fazer na alta. E aí, finalizo. Prometo finalizar para vocês aqui. Na alta aqui. Direcional. 5 barras. Você pode pegar no fundo aqui. 5 barras. Para cá. 5 barras. Atualmente. 5 barras está dando aqui no dia 24 de abril. Ou seja, segunda-feira. Ou seja, semana que vem ainda é uma semana de alta. De respiro de alta para depois queda. Então, estudar tempo. Dentro de um mercado consolidado. Quantas barras aqui? Nós tivemos 14 barras. Quantas barras a colar? Nós tivemos 18 barras. Se eu pegar daqui. 13 barras. Do movimento direcional. 13 barras. Legal? Se eu pegar aqui para cá. 6 ao todo. 14 barras. Está acreditando que o Rally vai ser alto? Vamos lá. Vamos pegar 14. 13 barras aqui. Então, a melhor venda. Está entre 13 a 14 semanas de alta. A partir de um fundo que dane-se o preço. Você está estudando tempo. Então, nesse quesito. Nesse estudo aqui. A melhor venda do Ibovespa. E é o cenário que eu acredito. Vamos assim dizer. Está lá em junho e julho. Porque eu estou estudando esse tipo de movimento. Se eu estou achando que a petróleo vai para cima. Estacionalmente. Só acha topo em junho e julho. E o setor financeiro vai também ajudar para cima. Pois bem. O Ibovespa pode ter então. Os seus 14. Suas 14. 13 semanas de alta. Pessoal. Finalizo aqui um vídeo longo. Infelizmente. Eu preciso me policiar. Vou voltar a fazer vídeos de 10 minutos. Mas estou aproveitando aí o final de semana. Para colocar para vocês um pouquinho do meu conteúdo. Conteúdo esse pessoal. Técnico. Que esse mês aqui. Esse final de semana. Mais especificamente amanhã. Eu vou estar atualizando o Macro Trader. Que é o curso que patrocina aqui o meu canal. Então é um curso de autoria própria. É o único curso de autoria própria. Então o Macro Trader será atualizado. Para traders e investidores de índice. Então vai ter uma análise técnica específica para índice. Vai ter uma análise técnica específica para dólar. E quem sabe mais para frente. Eu atualize também. Análise técnica específica para ações. Porque tem muito nuance de preço. De sazonalidade e de tempo. São as três coisas que eu pego. Sazonalidade que é tempo. Tempo em si. De movimento de fluxo. E preço. Certo pessoal. Agora sim. Finalizo para vocês. Espero ter ajudado. Ter colocado um insight para quem tem afinidade com gráfico. Estudar comportamento. Estamos em uma tendência lateral barra queda. Acho que vale a pena estudar tempo. Periodicidade. Sazonalidade. Nós somos um mercado emergente. Então tem que olhar extrativista. Na bolsa principalmente. É petróleo, banco e minério. Qual a sazonalidade dos bancos. Qual a sazonalidade do minério e do petróleo. Acho bem importante. Bacana? Feito isso. Agradeço. Ficou até o final pessoal? Deixa um like. Deixa um comentário. Fiquei até o final. Pause o vídeo. Comente aí uma ação para eu fazer a análise. E se você puder. Visite lá o IBESTE. Vou deixar aqui na descrição o link. Para você votar no Clube dos Dividendos. No prêmio do IBESTE. Tchau, tchau.